Bom dia, boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rússio Asnar e eu represento hoje a quiação de central da UNICEF em Nova York. Sejam todos bem-vindos a este webinar sobre a proteção às crianças contra a violência no contexto da pandemia. Temos o enorme prazer de organizar este webinar global com a Aliança Global para a Proteção às Crianças na Ação Humanitária, com quem já temos organizado webinars similares em inglês, francês e espanhol. Hoje temos a honra de fazê-lo para os países lusófonos. A nossa moderadora vai ser a Luísa Teixeira, especialista em proteção das crianças na UNICEF Brasil. Espero que considerem um webinar de utilidade e que seja do seu interesse. Com isso dou a palavra à Luísa. Luísa, por favor. Obrigada, Rússio. Bom dia a todas e todos. Boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estão. Antes da gente começar, eu queria pedir para todos os participantes se apresentarem no chat, dizendo seu nome, organização e país. E a gente também tem uma caixa de perguntas de Q&A, onde vocês vão poder colocar suas perguntas ao longo do webinário, indicando a quem elas se dirigem, se vocês quiserem. Então, seguindo para a agenda do evento de hoje, a gente vai ter uma abertura, seguida da apresentação das recomendações técnicas de prevenção e resposta à violência no contexto da pandemia, e da apresentação de recomendações sobre a reabertura das escolas. depois, seguiremos para as apresentações dos países, com representantes de Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e seguiremos para a sessão de perguntas e respostas, e depois finalizaremos o evento. Então, seguindo para o primeiro item da agenda, o próximo slide, por favor, obrigado. Eu quero apresentar a Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil, que fará a abertura do evento, e apresento também já a Maria Vitória Balota, representante do Unicef São Tomé e Príncipe, que fará o encerramento. Então, passo a palavra para a Florence Bauer. Bom dia, bom dia. Estão me vindo bem? Tudo ok? Sim. Tchau. Grande prazer estar com vocês. Eu gostaria, sobretudo, de dar as boas-vindas a todos os participantes, e sobretudo os nossos parceiros dos governos de todos os países lusófonos que estão com a gente hoje, também cumprimentar os nossos colegas do Unicef, tanto da sede, do escritório regional e dos vários países. E o evento de hoje, ele tem como objetivo de abordar uma temática muito sensível, que é a questão da violência nessa situação de pandemia. Nós sabemos que estamos todos passando por uma situação muito atípica, é a primeira vez que acontece que uma pandemia tenha um efeito tão global em todos os países, afetando todos os países, e o que nos preocupa muito desde o Unicef é que, como as crianças não são as primeiras afetadas diretamente pelo vírus, elas são muito invisíveis nessa crise, enquanto são as crianças e adolescentes que mais sofrem do impacto secundário que a crise está tendo nessas crianças. A maioria das países que estão em fase diferente, mas as escolas estão ou foram fechadas, muitos serviços deixaram de funcionar, a questão da pobreza, o aumento da pobreza é um risco real, o confinamento está tendo efeito na saúde mental das crianças, e isso é ainda maior nas crianças nas situações mais vulneráveis, e me refiro a crianças que estão em atendimento de residencial, a crianças indígenas, a crianças com deficiência, que sofrem ainda mais desse tipo de situação, e sobretudo levando em conta que, em muitos casos, o acesso a serviços que possam ajudar essas crianças nessas situações tão difíceis, é difícil, às vezes, inexistente, ou limitado, ou muito mais complicado. Então, por isso que a nível global já tem números indicativos que mostram o efeito que isso está tendo, sobretudo na violência, abuso e negligência em respeito a crianças. Dando alguns números, se está estimando que são quase até 85 milhões de meninas e meninas em todo o mundo podem ser expostas à violência física, sexual ou emocional. Também se avalia que 15 milhões de casos de violência de gênero são projetados a cada três meses de bloqueio. Também se estima que 13 milhões, que podem acontecer 13 milhões mais de casamento infantil e 2 milhões mais de casos de mutilação genital. Ou seja, são casos, assim, números que mostram que os desafios para todas as crianças e adolescentes, assim, a nível global, são tremendos, são profundos e têm que ser priorizados. Mais do que nunca, os princípios da Convenção sobre o Direito das Crianças, que colocam as crianças no centro das políticas, que definem uma prioridade absoluta, mais do que nunca, esse princípio tem que nos orientar em todos os países para poder prevenir consequências muito mais dramáticas nas crianças e adolescentes e para evitar de perder uma geração, que é o risco que, talvez pela primeira vez na história recente, a gente está correndo o risco de ter. Ao mesmo tempo, essa situação atípica, como todas as crises, pela experiência que o DCF tem também, com crises de outro tamanho, mas crises que acontecem no mundo, ela oferece a oportunidade de build back better, como disse o nosso secretário-general da ONU, de reconstruir melhor. Então, é o momento para realmente parar, pensar, colocar as crianças no centro das políticas públicas como uma prioridade absoluta e, sobretudo, como focalizando nessas crianças mais vulneráveis e buscando prevenir todas essas formas de violência, de abuso, de negligência que nessa situação põe as nossas crianças em risco. Então, com isso, agradeço aos nossos parceiros para organizar isso junto conosco e desejo um bom evento para todos, para que seja enriquecedor de troca de experiência e para poder ir para frente. E, por isso, do Unicef estamos aqui sempre comprometidos para acompanhá-los. Muito obrigada. Muito obrigada, Florianas, por sua fala e por sua participação. Bom, passando agora para o próximo item da agenda, com Rosana Vega, que falará sobre as recomendações técnicas de prevenção e resposta à violência. Rosana, antes que você inicie a sua apresentação, eu passo a palavra para que você se apresente rapidamente. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Rosana Vega. Eu sou chefe de proteção a crianças e adolescentes no Unicef Brasil. Prazer estar aqui com vocês e poder também compartilhar as experiências. Eu vou fazer duas presentações com as recomendações programáticas pelos atendimentos e intervenções nos assuntos de proteção às violências durante o COVID e também uma outra relação a como seriam as recomendações pelo retorno ou reabertura nas escolas. Então... Só... Vamos aproveitar para passar a palavra para os panelistas também dos países para se apresentarem rapidamente. Paulo Calese, por favor. Pode fazer a sua apresentação. Não sei se ele já está conectado. Bom, enquanto esperamos, Maurício Cunha, você pode se apresentar brevemente, por gentileza? Sim. Bom dia a todos e todas. É uma alegria, um privilégio muito grande estar com vocês, aprender com vocês. Eu sou Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, falando de Brasília, Brasil. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, Maurício. Doutor Sumani? Já está conectado? Doutor Sumani Mbalo, pode fazer a sua... Pode se apresentar brevemente? Bom, seguimos então com a senhora Maria do Livramento para se apresentar. Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje com todas as pessoas para compartilhar as atividades que o ICA fez em relação à proteção das crianças durante o tempo de Covid-19. Eu sou presidente do Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente, ICA. Estou a falar aqui da praia. E aproveitando também para que os colegas das agências que apoiaram a sessão de perguntas e respostas passem a apresentarem brevemente. Então, Sônia Poloni. Bom dia. Bom dia ou boa tarde a todos. Chamo-me Sônia Poloni. Sou responsável do Programa Proteção da Criança no Unicef aqui na Guiné-Bissau. Estou em Bissau. Ok. Bom dia. Muito obrigada. Ceci? Bom dia. Cecília, nos ouve? Bom, passando então para o doutor Hernando Agudelo. Pode se apresentar? Bom dia a todos. O doutor Hernando Agudelo, representante da OMS no Cabo Verde. em princípio estamos a participar também com a doutora Edith que vai também ela está localmente lá no Cabo Verde e eu estou fora do país mas estou a participar com ela. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Ok. Obrigada, colegas. É apenas lembrando aos palestrantes que vocês terão cinco minutos para as suas falas. portanto, estarei acompanhando para avisá-los caso o tempo se esgote. Então, agora passando a palavra para a Rosana para que faça suas apresentações. Então, muito obrigada novamente, Luisa. E, como estamos falando, eu vou fazer agora uma apresentação das recomendações técnicas pelas intervenções em assuntos de proteção contra as violências em crianças e adolescentes. Estão ouvindo bem? Sim, tem algum barulho de fundo? Beleza. Tá bom. Então, é importante também lembrar as palavras de o que para nós é importante entender todas as intervenções que estamos fazendo dentro do contexto do Covid-19. Então, como responder, como recuperar e também como reimaginar. Então, de alguma maneira, também, o Unicef e com nossos parceiros, os governos, organizações da sociedade civil e tanto a nível global, regional e nacional, tentamos todo momento e estamos muito engajados para reforçar, adaptar e entender todos os serviços para proteger crianças, adolescentes e também mulheres. da violência, exploração, abuso e negligência a curto e longo prazo, independentemente do país que esteja em bloqueio, fechado ou em recuperação. Os princípios básicos pela intervenção são, obviamente, o primeiro tem que ser os direitos da criança, mas também a igualdade de gênero e o melhor interesse da criança para todas as intervenções que sejam feitas. Essas intervenções não podem prejudicar, não podem fazer mal, tem que ser sem discriminação, são para todas as crianças, não deixar nenhum fora e também promover uma liderança pela comunidade, trabalhar conjunto, um conjunto com a comunidade para identificar quais são as melhores intervenções. E durante uma emergência de saúde pública ou uma crise econômica, esses princípios não podem ser trocados e deixados de lado. Então, o COVID deixou para nós realmente uma aprendizagem também, como foi já falado, como tem essa natureza global, o impacto e a necessidade de nos adaptar às nossas respostas foi de imediato e também de engajar novas maneiras de trabalhar nos países para poder realmente responder a essa situação. As estratégias para o desenvolvimento do programa que foram utilizados, que estão sendo utilizados e que também se aconselham a continuar depois, é realmente o fortalecimento nas parcerias. Obviamente, o trabalho que a gente está fazendo juntos dá muito mais resultados nesse sentido de juntar os diferentes conhecimentos, experiências e realmente viu dentro desta pandemia uma possibilidade de nos maximizar em nossos esforços e recursos e que isso foi também um elemento chave para garantir sucesso dentro dessa nova desafio que a gente teve, particularmente nos assuntos da violência que ficou como um desafio adicional àqueles que, obviamente, temos com os cuidados de saúde. Também foi muito importante e é muito importante continuar com a incidência, para ter realmente uma priorização dos serviços sociais como essenciais a fim de garantir tanto o cuidado e a prevenção nas respostas à violência, investir em saúde mental e atendimento psicossocial imediato e em longo prazo, já que as crianças estão utilizando muito mais o internet e proteger ainda mais essa situação da violência online, não deixar fora e incluir particularmente as crianças migrantes e refugiadas dentro da resposta de saúde pública e de proteção geral e também, particularmente para aquelas crianças que estão tanto privadas de liberdade como associadas a grupos armados. Por isso, uma das linhas muito fortes que também foram feitas e estão sendo feitas durante esta pandemia, mas é a recomendação para continuar depois, é o fortalecimento técnico das equipes profissionais. A Aliança, a Unicef e os outros parceiros quiseram continuar fazendo e produzindo uma série de notas técnicas que também ajudam a entender como adaptar, como inovar as intervenções para poder ser realmente assertivas e com sucesso na proteção e recuperação das vítimas da violência. Também temos seminários como este de hoje e também continuaremos prestando assistência técnica de maneira remota e também a nível de poder ajudar dentro das necessidades e novas que estão apresentando. E uma outra importante também que a gente tem que considerar como ações para continuar fazendo e fortalecendo é a geração de evidências e de dados. Realmente conhecer qual é a dimensão dentro da situação, como já sabemos, dentro dos sistemas de proteção e também dentro dos assuntos da violência, continua sendo um desafio realmente conhecer a dimensão real de quantas são aquelas vítimas que estão sendo neste momento vítimas de algum tipo de violência e a situação do Covid-19 nos trouxe ainda maiores desafios pelo assunto do subregistro ou da falta de acesso aos canais de denúncia que no passado as crianças ou aqueles testemunhas da violência na criança que vieram no passado. Então, é muito importante também que dentro das abordagens a gente também continue fazendo essa incorporação da modalidade de trabalhar flexivelmente de uma maneira diferente tentando, obviamente, sempre de continuar fazendo o suporte aunque seja de maneira remota mas não deixar aquela vítima fora do sistema de proteção. Apoio especial obviamente para aqueles todos os agentes que estão lá na ponta na comunidade trabalhando com as vítimas tanto com os equipamentos de proteção de saúde frente ao Covid-19 mas também ajudando em outros sentidos como pode ser saúde mental ou também trabalhando com eles essas ferramentas que sejam flexíveis e adaptáveis para responder à violência. Importante também nunca esquecer de integrar as crianças e os adolescentes em todos os setores incluindo a participação deles para entender muito melhor como fazer a melhor intervenção. Por isso as intervenções que foram feitas até agora e também precisam continuar sendo fortalecidas apoio aos trabalhadores no sistema de proteção assistência e serviço social saúde mental e apoio psicossocial pelas crianças uma incidência e atendimento especial um cuidado especial também para monitorar como estão as situações dentro do lar e se há violência e que tipo de violência está acontecendo lá a violência online como a gente falou também a necessidade de continuar apoiando também esta possibilidade de acesso não todas as crianças têm acesso também isso é uma situação de muita preocupação acesso a por exemplo as taulas online mas além disso também o online e o acesso à internet é muito mais prolongado e também precisa então ter muito mais cuidados para que as crianças não sejam vítimas desse tipo de violência cibernética violência basada no gênero violência nas escolas proteção especial contra exploração e abuso sexual também para aqueles que estão oferecendo apoio seja nações unidas seja também a sociedade civil e também aqueles que estão neste momento trabalhando diretamente com as crianças atenção especial também para o casamento infantil porque também pode haver probabilidades de que essa incidência aumente se incremente no futuro assegurar o acesso à justiça tanto para a denúncia mas também pela aplicação dos processos judiciários no caso de violência do tipo da violência também atenção para as crianças sem cuidados familiares e também ter muito cuidado e muita atenção e seguimento para que o registro de nascimento continue sendo feito da mesma forma e que nenhuma criança fique fora então agora vou fazer a outra apresentação que é a educação e a volta às escolas nesse sentido eu vou fazer esta apresentação também a nome de nosso aliado e parceiro muito importante aliança para a proteção das crianças e adolescentes e agradecendo particularmente a participação nesta webinar do senhor Hannibal Nuryan o coordenador e também da colega Sara então é uma das perguntas que estamos fazendo todos aqueles que estamos trabalhando no tema da proteção e também fora da proteção como vai ser a reapertura das escolas mas obviamente nesta webinar a gente está focando como a gente assegura também a proteção dentro da escola e dentro dessa reapertura que tem que ser segura em muitos sentidos e em muitos aspectos mas também que chave para a proteção das crianças como sabemos em um esforço para impedir a transmissão do Covid os governos de todo o mundo fecharam as escolas essa foi uma das primeiras ações mas agora chegou também o momento de fazer uma análise realmente de como esse fechamento das escolas está impactando tanto negativa como positivamente no bem-estar das crianças em alguns contextos e também entender realmente como isso vai impactar a 1,3 bilhão de crianças que ficaram fora da escola pela medida de seguridade ou de segurança atualmente as evidências também sugerem que as crianças têm menos probabilidades de contrair ou transmitir o coronavírus então tem que ser algum também das evidências para considerar e como seria essa apertura dentro da escola pelo momento também não é evidência que o fechamento das escolas reduziu a propagação do vírus nos países que fecharam as escolas desde o início em comparação com aqueles que as mantiveram abertas por isso a Aliança para a Proteção das Crianças e Adolescentes em Acção Humanitária e a Rede Interinstitucional de Educação em Emergências elaboraram um documento técnico orientador que foi publicado nesta semana no dia 13 de julho dentro de... Temos um minuto apenas a tradução para a tradução que foi lançada no dia 13 de julho e que, bom, desde aqui nós desde o Brasil e desde o Brasil vamos fazer a tradução para poder também disponibilizar porque esta foi feita em inglês e, nesse sentido, a publicação fala de considerar os impactos do fechamento da escola nos resultados de educação e proteção de crianças e adolescentes equilibrar esses impactos como análise ponderada dos impactos na saúde e tomar decisões informadas e centradas na criança sobre quando, como e por que abrir as escolas Temos várias linhas para trabalhar aí uma daquelas é, obviamente, a ideia e o conceito e a realidade de que as crianças que estão fora de escola podem, algumas delas podem não voltar à escola por exemplo, podem ser também vítimas propensas ao trabalho infantil até também casar mais jovens e engravidar e também não contar com esse espaço de denúncias que sempre a escola é Há algumas outras recomendações mas eu acho que isso vai poder aparecer também e vai poder responder e contribuir na sessão das perguntas para não estender o tempo que eu fui otorgada Então, muito obrigada e passou a palavra para o seguinte Obrigada, Luisa Obrigada, Rosana É fundamental o papel que as escolas têm como fator de proteção das crianças e adolescentes Bom, passaremos agora para as apresentações dos palestrantes de Angola Brasil Guiné-Bissau e Cabo Verde Iniciaremos com Paulo Calese diretor-geral do Instituto Nacional da Criança de Angola Por gentileza Sr. Paulo pode iniciar a sua apresentação só vou pedir que o senhor indique para passar os próximos os slides para que nosso colega que está nos apoiando consiga seguindo de acordo com sua apresentação o senhor tem cinco minutos Muito boa tarde a todos Lucia boa tarde obrigado pelo convite meus colegas de Angola a Lídia a Patrícia e a Cecília dos cinco minutos eu começo por apresentar que no quadro da pandemia da Covid o governo de Angola através do Instituto Nacional da Criança com apoio do Unicef de Angola elaboramos os fluxos para o atendimento e proteção da criança durante a pandemia da Covid o fluxo apresenta três cenários nomeadamente os três cenários concorrem quando uma criança estiver infectada ou afetada ou quando os pais estiverem infectados e as crianças não ou vice-versa o documento foi apresentado aprovado superiormente e foi divulgado por todos os profissionais que integram o sistema de proteção para a criança de Angola sobre tudo o pessoal da ação social e o pessoal das forças de segurança e defesa assim como o pessoal da saúde as crianças que apresentarem sintomas caso os pais estejam infectados são desculpa interrompê-lo o áudio está um pouco ruim está com bastante ruído então talvez seja a conexão de internet podemos tentar talvez no vídeo para ver se melhor o áudio ok ok obrigado será que está vamos tentar aqui ok vou tentar agora Luzia está melhor ok obrigado vamos a dizer que neste cenário as crianças aquela que os pais estiverem infectadas infectados e precisarem de ser internados nos centros de quarentena ou de tratamento para convide se existirem outros familiares as crianças estão entregues aos familiares e a ação social faz o acompanhamento sobretudo o apoio psicossocial caso não exista nenhum membro da família então as crianças são entregues para a ação social para o INAC e acolhidas no centro de acolhimento para os planos de crianças e terão todo o apoio em suma de acordo com a situação do nosso país nenhuma criança ainda precisou ser acolhida nos centros de de acolhimento porque todos aqueles casos que têm surgido os familiares têm tido a atenção de acolhê-las acolhê-las para as crianças que estão infectadas estão todos acolhidos no centro de tratamento mas não são isolados estão juntamente aos seus pais assim diz o fluxo que tem sido cumprido seguido pelos nossos colegas da saúde também queria partilhar do rosto nos cinco minutos que tenho é que no hábito da pandemia da confide recebemos orientações e como já fazia parte do nosso programa inauguramos e colocamos em funcionamento a linha de recepção de denúncias denominada SOS Criança esta linha amanhã dia 16 de julho vai completar o mês desde o seu funcionamento desde que entrou em funcionamento é uma linha do governo é do governo está assumido politicamente pelo Ministério da Ação Social Família e Promoção da Mulher e tecnicamente pelo Instituto Nacional da Criança e também contou o apoio do Dicef Angola o serviço funciona 24 horas no dia e temos e faz está integrado também no sistema integrado de cibraça pública que existe o 111 que dá aqui o suporte nos finais de cibra escritura nas horas fora nas horas além normais de expediente desde o serviço em funcionamento do dia 16 de julho até ontem dia 14 de julho já recepcionamos 37.682 chamadas essas 37.682 chamadas apenas 9.805 chamadas são fora do interesse das nossas crianças é só para ver o que nós nos decepcionamos todos todos todo tipo de preocupação as crianças ligam os adultos ligam e até a sociedade no geral utiliza esta linha está a ser uma mais-valia porque nesta linha estão os profissionais que atendem e lidam com os assuntos da criança e em termos de percentagem uma boa parte das chamadas recebidas tem a ver com a solicitação de apoio de aconselhamento e de orientação no entanto o serviço está a funcionar temos os nossos profissionais em resumo as chamadas todas são recepcionadas no call center que está localizado em Luanda na sede do Instituto Nacional da Criança e a partir do call center as chamadas são reencaminhadas para os municípios de origem no local onde a criança fez a sua denúncia e no local nós cadastramos seis pontos focais pertencentes à Polícia Nacional pertencentes à Ação Social e pertencentes à saúde se a denúncia tiver a ver com a saúde nós enganeamos para o povo focar na saúde que a partir de ela mobiliza todos os atores que integram o sistema e vão atrás da preocupação se for da Polícia fizemos o mesmo e se for da Ação Social fizemos o mesmo neste momento estamos a trabalhar para integrar todas as forças vivas da comunidade do município no sentido de todos fazerem parte desse sistema e continuamos a trabalhar pela proteção das nossas crianças espero que tenha consumido bem os cinco minutos esta é a síntese da nossa apresentação Luzia muito obrigada muito obrigada excelente bom seguimos então com Maurício Cunha secretário nacional de direitos da criança e do adolescente do Brasil para que faça sua apresentação Maurício se puder por gentileza indicar as trocas de slide a gente agradece ok bom dia a todos mais uma vez uma alegria um privilégio estar aqui com vocês aprendendo sobre as ações que os diversos países tomaram nesse enfrentamento vou fazer uma breve apresentação sobre os principais desafios que surgiram durante a pandemia e as nossas ações de enfrentamento dando uma ênfase maior na questão justamente do combate à violência intrafamiliar pode passar próximo slide passando em um panorama geral o Brasil possui um serviço de denúncias gratuito 24 horas por dia com mais de 400 atendentes eu disse que sem de qualquer lugar do país você pode usar esse número em 2019 nós recebemos 89 mil denúncias de violências de violações de direitos e 55% delas se referiam a crianças e adolescentes então a gente sabe que o nosso público as crianças e adolescentes são um público que mais do que a soma de todos os outros grupos vulneráveis recebe as violações sofrem as violações de direitos e de uma maneira muito interessante em abril deste ano a gente fez essa avaliação percebeu que houve um aumento de 37% da violência contra a mulher 47% contra os demais grupos vulneráveis mas uma redução no diz que sem de 18% nas denúncias de violência contra criança e adolescente e aí eu remeto exatamente a fala da Rosana quando a gente vê que as crianças estarem longe da escola dos serviços de saúde que são aqueles que fazem as denúncias de violência contra crianças e adolescentes eles não estão podendo fazer isso porque eles não estão tendo acesso às crianças então a gente tem dito aqui no Brasil que a nossa criança está sofrendo sozinha em casa ainda mais se a gente considera segundo as estatísticas os estudos e os dados de 2019 que mais de 80% das violências acontecem no âmbito doméstico e com isso o que a gente pensou em fazer duas coisas a ampliação dos canais de denúncia antes você tinha só o diz que sem você ligava gratuitamente mas era muito complicado para uma criança às vezes ligar um adolescente junto com seu agressor convivendo no mesmo ambiente doméstico então a gente ampliou esses canais agora as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil pode baixar esse aplicativo gratuitamente pelo chat pelo telegram pelo whatsapp lançamos também o canal via libras facilitando ao máximo esses canais de denúncia e mobilizando toda a sociedade para estar atento aos sinais de violência contra as crianças quero passar ao próximo slide só para adiantar uma grande campanha aqui são dados que mostram eu não vou me ater muito nisso por causa do nosso tempo mas que mostram de fato na coluna da esquerda coluna das crianças e adolescentes a queda no registro de violências no mês de abril de 2020 em relação a abril de 2019 certamente não foi uma diminuição da violência em si foi uma diminuição da denúncia mostrando que a nossa criança está ainda mais vulnerabilizada e trazendo uma grande preocupação para o retorno às aulas porque essas crianças vão vir com muitas sequelas e muitos sinais identificadores dessas violências pode passar o próximo aí também é um quadro na coluna da direita você vai ver a comparação entre 2019 e 2020 dentro de todos os grupos vulneráveis a criança ali o que está em verde ela é o que mais sofre denúncias é o que mais sofre violências e mesmo tendo o caído em 2020 em relação a 2019 ainda é disparado o grupo que mais sofre violências pode passar o próximo então aí foi a grande campanha que a gente fez inclusive com a mídia televisiva alcançou toda a população do Brasil televisão rádio outdoors bus doors enfim para conscientizar toda a sociedade sobre a violência intradoméstica contra crianças e adolescentes então com as famílias o isolamento está sendo ainda mais difícil chamando a atenção dos vizinhos das pessoas para qualquer forma de violência contra a criança uma vez chegada a denúncia no nosso Disque 100 nós temos uma equipe treinada que faz os encaminhamentos para os órgãos competentes dependendo do grau de risco aos nossos conselhos tutelares cada município do Brasil tem um conselho tutelar que cuida da defesa dos direitos de crianças e adolescentes ou dependendo da gravidade diretamente para a delegacia de polícia e para o Ministério Público que faz que é o guardião das políticas públicas e da lei então é a maneira como a gente enfrentou esse problema uma vez que é tão difícil entrar dentro da casa das crianças onde acontece a maior parte da violência e aí um último slide pode passar nós chamamos aqui de plano de contingência tudo que nós fizemos para as crianças e adolescentes nesse período de pandemia eu classificaria em cinco grandes categorias a SNDCA a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente empregou 28 anos de enfrentamento à Covid-19 só para falar do meu órgão sem contar o de outros ministérios e tivemos várias ações ações de apoio direto principalmente às instituições de acolhimento foram mais de dois bilhões de reais em alimentos para essas instituições que atendem o nosso público mais vulnerável cartilhas e orientações para o grande público e aí eu quero chamar atenção para duas possibilidades que eu considero muito importante que fica como sugestão que estão à disposição dos senhores e das senhoras se quiserem ter acesso a esse material foi uma grande cartilha sobre proteção de crianças na internet que a gente sabe que está aumentando muito a violência a violação de direitos de crianças na internet com o aumento da disposição deles à internet a gente tem uma cartilha publicada sobre isso que está disponível para download gratuito e uma outra é sobre prevenção e cuidado de acidentes domésticos porque supomos que como as crianças estão mais em casa elas estão mais sofrendo sofrendo mais acidentes domésticos e pelo menos no Brasil o acidente doméstico é a principal causa mortes de crianças de 0 a 14 anos morrem quase 2.500 crianças no Brasil por ano dentro das suas casas por acidentes domésticos então a gente lançou uma cartilha orientando os pais tanto na prevenção quanto nos primeiros socorros quando o acidente acontece esse material está à disposição dos senhores fizemos também orientações para os serviços e operadores do SGD o que é SGD é o Sistema de Garantia de Direitos aqui no Brasil que engloba os conselhos tutelares as escolas as unidades de saúde então a gente fez uma série de orientações para eles nesse período de pandemia vou citar apenas o exemplo de uma que teve um efeito muito positivo que foi para as instituições de acolhimento institucional as orientações permitiram não só que houve proteção na saúde das crianças mas também que por exemplo as adoções os processos de adoção fossem agilizados então muitas crianças já estão nas suas famílias adotivas por causa da pandemia foi efeito positivo né para que elas pudessem sair das instituições de acolhimento onde havia um risco a sua saúde os juízes os operadores do sistema de justiça agilizaram alguns processos né e também de retorno às famílias de origem quando isso era possível então na verdade a gente conseguiu fazer com que em muitos casos a pandemia jogasse a favor das nossas crianças né sempre a gente conseguiu tirar uma oportunidade de um grande problema e o fortalecimento de algumas políticas de Estado porque aí a gente conseguiu direcionar né alguns recursos para a área da infância a atenção de alguns atores públicos e privados envolvemos toda a sociedade a Confederação Nacional da Indústria apoiou grandes empresas apoiaram doações para instituições de acolhimento para instituições do sistema socioeducativo e aí a gente conseguiu fazer uma grande mobilização da sociedade em prol da infância incluindo a sociedade civil e agora estamos na fase de preparação para as ações pós-pandemia e uma das coisas que nós estamos fazendo inclusive o apoio do Unicef aí é importante criando um canal de denúncias com linguagem apropriada ao público infantil e preparando material também para o retorno para os profissionais da educação preparando-os para o retorno das crianças à escola então acho que basicamente é isso para o tempo que eu tenho a gente fica à disposição e obrigado pela oportunidade de aprender com vocês também Muito obrigada Maurício por compartilhar as experiências do Brasil de resposta à violência na pandemia eu passo agora a palavra para o doutor Sumani em balo do Instituto da Mulher e Criança de Guiné-Bissau doutor Sumani por favor também indique à medida que for preciso ir passando os slides obrigada Muito bom dia a todos teve dificuldade de me apresentar logo no início portanto gostaria de dar início à minha apresentação por favor já é isso Alô Sim Sim Estamos ouvindo Sim por favor pode partilhar a minha apresentação Sim já estamos no slide de contexto Se você consegue ver Sim Agora sim Muito obrigado Estou aqui em representação dos meus colegas da Guiné-Bissau portanto também a par dos outros que antecederam vamos fazer uma breve apresentação daquilo que é a situação da Guiné-Bissau neste período da pandemia do Covid-19 portanto esta nossa apresentação tem três partes mas antes vou fazer uma contextualização da situação começando por informar que logo em março neste ano o governo declarou o primeiro caso de Covid-19 foi assim a partir desta declaração que se decretou o estado de emergência o primeiro estado de emergência para prevenir a questão do Covid-19 portanto este estado de emergência permitiu a institucionalização de uma estrutura coordenadora a questão do combate do Covid e esta estrutura mais tarde foi extinguida e criaram uma nova estrutura conforme dar maior dinâmica em relação à prevenção e combate ao Covid-19 portanto em relação à situação das infecções até ontem o país já somou mais de 1.900 casos portanto este período de manhã não houve nenhuma informação relativamente à subida ou não de casos novos portanto registramos também 25 mortos durante a pandemia 10 desinfetados foi possível ter a informação de que 165 crianças e adolescentes foram afetadas pela Covid e dentre este número cerca de 300 mil crianças são afetadas por ensinamento por exemplo das escolas porque de facto depois da pandemia a situação do país ficou praticamente parada as escolas foram encerradas de forma a prevenir para que essas crianças não estejam em situação de risco e de contaminação da própria situação portanto houve a partir desta situação alertas através das ONGs e outras estruturas estatais que trabalham na questão da proteção da criança e também foi possível observar o encerramento de algumas estruturas que trabalham na proteção da criança como é o caso dos centros de acolhimento e de algumas instituições estatais que prestam assistência às vítimas de violência portanto para dizer que isso de uma forma indireta influenciou na diminuição das enúncias dos casos de violência durante este período portanto mais tarde as estruturas começaram a sentir uma certa necessidade de se reabrir porque as situações começaram a aparecer como é o caso de diferentes violações que acontecem a nível da família devido ao confinamento por favor slide a seguir como eu tinha dito esta apresentação está dividida em três partes a primeira parte tratava-se do aspecto da coordenação nesta parte da coordenação nós logo do surgimento da pandemia fizemos uma espécie de análise situacional porque sentimos que há muitas crianças em risco em situação de vulnerabilidade e era preciso compreender estas situações foi a partir desta ideia que se lançou uma espécie de diagnóstico a nível das estruturas escolares como é o caso das crianças salivês que são albergadas em formato de internato e das outras crianças vítimas de outras violações institucionalizadas portanto a partir das informações recolhidas durante este processo permitiu-se o governo em parceria com as outras instituições trabalhar no mecanismo de coordenação mais reforçada na qual envolveu o Instituto da Mulher e Criança enquanto instituição do governo correu na proteção da criança na Guiné-Bissau os serviços policiais tribunais de serviço social do setor de saúde de centros de acolhimento ONGs e igualmente também foram envolvidas as crianças e os jovens organizações de batiz e jovens portanto fizemos as atualizações dos contactos há um folheto que nós criamos este folheto tinha como objetivo precisar dos contactos das diferentes entidades e a partir desses contactos passar as informações às nossas comunidades no sentido de compreenderem cada entidade o que é que ela faz e a partir das situações que possam vir qual será o mecanismo a deporrer portanto foi assim isso prometeu no entanto não só facultar essas informações mas também ajudar o próprio os atores a fazer a compilação e a análise dos dados recolhidos durante este período por favor em relação as ações de prevenção portanto foi possível o reforço de capacidade dos atores nomeadamente dos assistentes sociais psicólogos polícias animadores culturais agentes humanitários da cruz vermelha em diferentes aspectos como o caso de apoio psicossocial neste contexto da Covid cuidados parentais prevenção da questão da BBG porque são os problemas muito frequentes a nível do país a questão da utilização de novas tecnologias de informação de forma a permitir com que as denúncias a partilha das informações a partilha das ferramentas de trabalho que esses atores precisam justamente para poder estar em altura de dar resposta a eventuais situações que possam aparecer estratégias de implementação também não faltaram fizemos trabalhos de partilha de informações porta a porta através das ONGs as associações e base eles tiveram por diferentes localidades a partilhar informações relativamente a situação da Covid ao mesmo tempo das medidas de prevenção das violências durante o confinamento pequenos grupos de trabalho com líderes tradicionais religiosos mulheres enquanto vetor facilita a comunicação a nível das nossas comunidades portanto foram também criadas as plataformas online de facto o país não dispõe de uma linha verde mas no entanto nós fizemos a questão de tentar minimamente trazer mecanismos que de facto possam permitir com que as vítimas estejam ou se encontrem disponíveis os serviços sociais básicos em relação aos problemas que elas enfrentam essas plataformas online foram justamente dinamizadas e foram também criadas programas telefónicos radionovelas porque o país as nossas comunidades têm maior capacidade em termos de audiência através das rádios daí é que se fez este trabalho relativamente a informação por via das rádios portanto por favor slides a seguir a última que tem a ver com as respostas que foram dados e as assistências portanto aqui pode-se ver ações de informação e apoio psicossocial há 140 meninas vítimas de violência e casamentos essas meninas são meninas colocadas nos centros de acolhimento porque também já neste contexto da pandemia há muito risco há muita vulnerabilidade daí é que foram criadas equipas dos assistentes sociais e dos psicólogos já treinados para de facto poder fazer o acompanhamento dessas dessas meninas identificação e denúncia de casos também foram feitas houve muitos casos que foram identificadas e denunciadas também foram referenciadas as instituições em função do mandato aplicado apoio psicossocial de 180 crianças e famílias infectadas e afetadas há um trabalho a nível dos serviços social de saúde nos hospitais há um trabalho que estão a fazer algumas visitas que eles fazem e nessas visitas também faz-se um acompanhamento via telefónica para monitorar a situação dessas famílias dessas crianças que foram infectadas ou afetadas pela pandemia apoio psicossocial sobre a prevenção da covid foram 650 crianças institucionalizadas de facto a nível nacional que foram beneficiadas de serviços de integração familiar porque de facto era preciso que essas crianças desagrupassem para poderem evitar a propagação da contaminação da covid em lugares em que estavam albergados portanto em relação às cestas básicas foram criadas condições de uma forma de garantir uma assistência às crianças sem cuidados quarentais portanto aqui um total de 800 crianças atualmente em processo de reintegração familiar como é o caso das crianças de tanibés meninas e sobreviventes de casamento infantil e abuso de exploração sexual portanto vão beneficiar beneficiando destas cestas básicas para poder durante este período de covid não se sentirem vulneráveis e expostos a riscos de violência assim como de contaminação da covid tem também um programa de transferências monetárias para as famílias e crianças em situação de vulnerabilidade portanto isso tudo é para minimizar o impacto da covid desta pandemia e o impacto da situação da violência que possam estar sujeitos dessas crianças e suas famílias efetivamente crianças tanibés são crianças forçadas da medicidade são crianças que andam de um lado para o outro pedindo esmola devido à carência que muitas vezes as suas famílias deparam portanto há um outro trabalho que também está a se fazer em relação à advocacia no entanto fez-se umas gravações de esposos publicitários que passam pelas tvs e pelas rádios relativamente aquilo que deve ser o papel do Estado aquilo que também enquanto família os pais têm que assumir portanto são entre as várias ações que nós conseguimos desenvolver e muito obrigado pela atenção fico por aqui pela apresentação doutor Sumani seguimos então com Maria do Livramento do Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente por favor a senhora Maria do Livramento também indique a passagem dos slides Muito bom dia a todos estou aqui a apresentação do ICA Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente e a minha apresentação vai ser no sentido de partilhar convosco o que o ICA e o Governo de Capoeira de uma forma geral têm feito para a proteção da criança nesse período de Covid-19 pode passar em março o governo o decreto presidencial decretou o estado de emergência que prolongou até maio final de maio este decreto proibia as pessoas de circular nas vias públicas e de ficar em casa assim as escolas foram encerradas e com isso o direito à educação das crianças ficou afetado o ICA como Instituto Público que cuida da proteção e defesa dos direitos da criança implementou algumas medidas no sentido de proteger essas crianças assim todos os centros de dia foram encerrados no sentido de evitar o contágio das pessoas fora do centro com as crianças que frequentam diariamente esses centros mas o atendimento e acompanhamento das famílias dessas crianças foi feito através do telefone através de algumas conversas com familiares no sentido de ter essa situação controlada para saber o que se passa com as crianças nas suas casas o trabalho de abordagem com as crianças que vivem na rua foi reforçado no sentido de evitar que essas crianças fiquem em casa no sentido de proteção houve uma boa articulação com as esquadras policiais e os guardas municipais no sentido de quando virem alguma criança na rua e os levarem para as suas casas porque a questão era de ficar em casa como de proteção para além disso houve o atendimento através do telefone gratuito o disco de denúncia 81020 que foi também reforçado com o 132 que era um telefone da Polícia Nacional a Polícia Nacional a Polícia Judiciária juntamente com o ICA fez um trabalho muito forte no sentido de fazer com que as denúncias sejam tratadas da melhor forma possível houve vários casos de violação dos direitos das crianças adolescentes que foram atendidos com a devida precaução e foram tratados também de uma forma como se faz no dia a dia pode passar a outra os centros de emergência infantil da praia do Mendeiro e o centro juvenil de Ojunga como percebem as crianças que ficam internas ficaram abertos durante todo o período do confinamento para isso foi criada uma equipa permanente 24 sobre 24 horas no sentido de evitar que haja contato das crianças internas com o público fora do centro assim foi reforçado o número dos cuidadores monitores orientadores socioeducativos no sentido de fazer com que as crianças tenham todo o cuidado todo o tratamento especial nesses centros que frequentam as crianças houve também medidas de higienização implementadas como por exemplo todas as pessoas que cuidam das crianças tinham que ter máscara ou uso obrigatório foi implementado o uso de álcool gel álcool e lavagem de mão a toda hora no sentido de evitar o contágio os novos acolhimentos foram feitos só em casos de perigo de vida tivemos praticamente quatro casos de novos acolhimentos no centro de emergência infantil aumentamos também a serenidade aos casos de reintegração familiar no sentido de que as crianças ficam mais tempo com as famílias e dar oportunidade nos casos de urgência para a entrada nos centros de emergência para além disso suspendemos as visitas aos familiares aos centros de emergência no sentido também de evitar a propagação e o contágio com pessoas de fora foram suspensas todas as atividades judicopedagógicas fora dos centros mas dentro dos centros com a equipa de cuidadores do monitor de orientadores proporcionaram um ambiente agradável com jogos com brincadeira com teatro com estudos e todo o dia a dia foi normal com as crianças dentro dos centros de emergência houve também o reforço da capacitação técnica dos profissionais da área de proteção em comunicação de risco e engajamento comunitário através do webinar feito com o apoio da ONCEF e que permitiu o melhor trabalho para a informação do Covid-19 para as crianças foi implementado um sistema de ensino à distância a nível nacional pelo Ministério da Educação que é o programa Estudar em Casa que permitiu que as crianças que estavam em casa pudessem acompanhar as aulas via televisão rádio e nos centros de emergência infantil também tiveram a oportunidade de acompanhar as aulas através da comunicação social o mês de criança o mês de junho o mês de criança tem várias datas assinaladas 1 de junho dia de criança dia 4 de junho dia 12 de junho dia 16 de junho dia de criança africana essas datas foram assinaladas via reportagens televisivas via rádio com conversas de crianças com várias habilidades no sentido de permitir que essas datas não passem granco e permitir também que estamos no estado de emergência mas que era preciso proteger e era preciso que os direitos das crianças sejam respeitados pode passar outro durante esses dois meses nos meses de abril e maio tivemos cerca de 282 casos denunciados casos de violência denunciados como sendo maus tratos físicos e psicológicos 44 apoio alimentação apoio à saúde vários tipos de apoio também 44 negligência 40 a disputa de crianças 30 problemas comportamentais 25 regulação do poder paternal também 25 casos de abuso sexual denunciado 20 regime de visitas 14 conflitos familiares e extra familiares 11 trabalho infantil 7 e outros tipos de violência com menos número de casos que não foram aqui denunciados denunciados esses casos tiveram tratamento adequado juntamente com a polícia nacional com o ministério da saúde com a polícia judiciária e foram acompanhados também de uma forma que faziam lateral mínimo não houve assim uma diferença muito significativa em termos de número de casos denunciados antes durante e depois da covid-19 mas talvez venhamos a ter porque o mês de junho já mostra mais casos denunciados de violência dos direitos das crianças e também podemos dizer que o estar em casa pode permitir maior cobertura dos familiares mas também pode permitir a permanência do possível agressor com a criança no seu dia a dia durante o tempo até o 29 de junho em Cabo Verde 8.165 casos de pessoas infectadas pela covid-19 e de entre essas pessoas 235 são crianças com a idade entre 0 e 19 anos essas crianças estão em hospitais de campanha e o ICA forneceu alguns materiais lúdico-pedagógicos para essas crianças para poderem ter um ambiente mais agradável ali nesses centros nesses hospitais de campanha o que está sendo feito e o que vai continuar a ser feito até o final de 2020 a partir do mês de julho vamos começar a reabrir os centros de dia tendo em conta que as escolas vão permanecer ainda fechadas o centro de dia vai permitir pelo menos que as crianças tenham um pouco de convívio entre elas e é claro que vai ter toda a precaução no sentido de evitar o contágio e a contaminação dessas crianças com outras pessoas que tenham tido algum contato com o vírus vamos reforçar o trabalho das instituições que trabalham na proteção no sentido de fazer com que as crianças se sintam mais protegidas implementar programas de proteção às famílias muitas famílias perderam o rendimento o seu rendimento durante o confinamento principalmente as famílias mais vulneráveis que viviam de venda volante na rua e que foi proibido e o Ministério da Família e Inclusão Social forneceu através das suas instituições forneceu cestas básicas o rendimento social o rendimento social de inclusão no sentido de minimizar essas perdas de rendimento e isso vai continuar pelo menos até o final do ano 2020 vai-se intensificar também as ações de prevenção e combate contra o abuso sexual de crianças e o trabalho infantil porque é de se esperar que nesse ambiente de perda de rendimento as crianças possam vir a ser utilizadas para fazer um trabalho infantil ou então por causa de abuso sexual vamos reforçar as medidas de proteção para as crianças privadas do ambiente familiar as crianças que estão institucionizadas vamos reforçar a atuação dos meios de comunicação social como protetores e promotores dos direitos da criança estamos com o COVID-19 mas a proteção de criança os direitos da criança devem ser sempre respeitados reforçar também os programas educativos sobre a prevenção e o controle de COVID-19 para crianças pais educadores professores porque todos nós temos que ter essa situação bem delineada para poder trabalhar melhor os casos de COVID-19 criar programas especiais para crianças na televisão e na horária que são os meios de comunicação que estão sendo mais utilizados nessa época de prevenção da COVID-19 pode passar ouro esse é o último que nós temos peço desculpas então por último o que eu queria dizer era que temos que aprender a conviver com a COVID-19 porque é uma realidade nós temos que aprender para saber como nos proteger a nós para podermos proteger os nossos colegas os nossos companheiros com quem todo o dia nos lidamos porque é uma situação que não sabemos até quando vai continuar e temos que aprender nas escolas nas ruas em todas as situações a conviver com o COVID-19 era isso que eu tinha que partilhar convosco e muito obrigada pela vossa atenção muito obrigada pela apresentação aproveito para reiterar o agradecimento a todos os representantes de países por compartilhar as suas experiências e agora temos algumas perguntas então podemos por favor próximo slide apenas para que as pessoas que queiram seguir fazendo perguntas possam direcioná-las se assim quiserem fazer então iniciando agora a sessão de perguntas e respostas começando com a pergunta do Francisco Denilson direcionada para Rosana Vega aqui no Brasil estão a abrir outros estabelecimentos antes das escolas claro como forma de proteção às crianças porém essas crianças ficam em casa e outros familiares estão a sair para o trabalho ou outros estabelecimentos corre risco das crianças serem infectadas mesmo sem irem para a escola o que nós como representantes deles e delas poderíamos fazer para garantir sua proteção Obrigada Luisa e muito obrigado também ao participante que fez a pergunta bom particularmente na pergunta que está fazendo aí também é importante ajudar e empoderar as crianças e adolescentes também ao cuidado você está falando aí da exposição particularmente ao Covid e a ficar doente além de ficar na casa então as recomendações em saúde continuam além de que este webinar é sobre proteção às violências a gente não tem que esquecer o contexto e o contexto também tem que ver com uma perspectiva da saúde do cuidado da saúde e de prevenção então nesse sentido as possibilidades do contágio tem que ser reduzidas ao mínimo e obviamente fazendo e ajudando também as crianças a eles ter essas competências a eles ter essas capacidades e esses percursos de como eles também tem que se lavar as mãos cuidar também da distanciamento social e essas outras essas outras possibilidades eu vou pegar aqui também talvez esta oportunidade Luisa para fazer e poder talvez complementar um pouco o que se necessita nas nas aberturas da escola acho que algumas outras perguntas que estão perguntando isso é assim? assim eu também aproveito o momento ou você prefere passar a outra pergunta? Não podemos falar brevemente sobre essa questão e aí seguimos com a próxima Beleza então o que eu queria também aqui porque eu também no chat a gente está está lendo que há muitas perguntas também realmente como a volta à escola então eu fico com algumas informações que eu queria compartilhar com vocês porque eu acho que é muito importante também na cabeça e não só análise quando estamos falando desse assunto então primeiro quando escola e que tem que ver com as recomendações da guia de The Alliance então o análise que tem que ser feito tem que incluir os três setores principalmente educação que pode ser obviamente a preocupação curricular do retraso também escolar daquelas daquelas crianças que estão fora de escola e vão ficar ainda fora de escola então tem que ser educação mas proteção e também saúde então o aspecto de saúde como você falou também na resposta anterior é super importante então ponderar todos os riscos para que as crianças e adolescentes fiquem tanto fora da escola mas dentro da escola e se essas escolas abriram então tem que implementar todos aqueles controles e todas aquelas medidas de segurança para evitar o contágio mas falando realmente da proteção o que é importante é primeiro que quando as crianças voltam nas escolas e também para os professores é preciso fazer um apoio à saúde mental e psicosocial dos alunos que retornam se bem as crianças e adolescentes têm essa capacidade resiliente de processar as realidades de uma maneira diferente há sido também uma situação que é muito diferente então se nós não trabalhamos com a saúde mental e o atendimento psicosocial pelas crianças essas crianças depois também vão ficar em uma situação que vai ser muito mais difícil aprender porque elas não estão em uma situação totalmente igual que antes então aunque pareça que talvez a primeira situação tem que ser o conteúdo acadêmico também é muito importante fazer a incidência que o conteúdo acadêmico e os logros acadêmicos da criança podem não ser atingidos se a gente não tem essa possibilidade realmente de dar esse espaço de recuperação psicosocial às crianças e adolescentes a segunda que acho super importante que há também uma se precisa ter uma revisão de como são os fluxos de denúncia para identificar aqueles casos que aconteceram durante a pandemia mas também responder de imediato e fazer um encaminhamento do incidente da proteção da criança então não somente são esses casos novos mas também nós temos que nos reinventar como falávamos antes de como realmente também tentar identificar esses casos e ajudar as nossas diferentes redes de proteção os sistemas de proteção para poder receber essa denúncia que todos nós estamos aqui achando que pode aumentar muito o terceiro ponto que acho que é super importante também para todos nós que estamos trabalhando no assunto e também para aqueles decisores das políticas públicas é que tem que haver um protocolo uma ferramenta especial para a identificação de aquelas crianças que não estão voltando à escola então como já falamos antes muitas das crianças podem que não voltem à escola e muitas dessas razões o origem de por que elas não estão na escola de volta tem que ver muitas vezes com a violência falamos de exploração sexual falamos do trabalho infantil do casamento infantil então também de gravidez na adolescência então tem que haver também como uma identificação de por que essas crianças não estão voltando à escola e fazer também uma situação de identificação proativa para entender essas razões também aqui e é importante também como falamos a quarta recomendação que assim geral mas também definitivamente importante é sustentar medidas de segurança com as ferramentas digitais online isso foi também já uma de alguma maneira uma possibilidade de muitas crianças de ter acesso ao internet que talvez no passado eles não tinham é muito importante também avaliar como foram também essa implementação e continuar com esse provisionamento do acesso a uma educação diferente mas que também são acesso a canais de divulgação de mensagens de proteção de direito da criança e também de ferramentas para o autocuidado e empoderamento das crianças e adolescentes contra a violência Obrigada Luisa Muito obrigada Rosana acho que aborda vários dos questionamentos que estão surgindo com relação às escolas a próxima pergunta que temos direcionada ao doutor Hernando do Manuel Francisco e ele pergunta como mitigar a questão de que as crianças não adoecendo baixa taxa de mortalidade com a covid mas são tidas como potenciais transmissores assintomáticos então a pergunta é como lidar com o fato de que elas não estão necessariamente adoecendo mas podem transmitir a doença e ele menciona que é a razão defendida por alguns governos para não abertura do pré-escolar e mesmo das escolas as escolas ainda em Cabo Verde não estão abertas em realidade as perguntas que estão a ser feitas suponho que são para todos os países que estão participando na conferência é um fato que as crianças se eles têm mesmo em algumas oportunidades síntomas eles podem também transmitir a doença para os adultos se observamos a maior parte das crianças pessoas menores de 20 anos praticamente não manifestam a doença em Cabo Verde particularmente não há no mosquito mesmo o primeiro caso de falecimento por covid em pessoas menores de 20 anos no entanto há que ter isso em conta mas não é realmente a nível das escolas mas é o regresso das escolas para as casas onde eles podem jogar esta parte da transmissão abrangimento se podemos dizer da epidemia mas bom os países têm tomado suas decisões em respeito à implementação do desconfinamento e de aí uma política onde há medidas de prevenção que têm sido tomadas para aplicar particularmente em Cabo Verde nas universidades as universidades já estão já retornaram tem ter havido já classes presenciais dentro das universidades mas as escolas ainda não abrem pero eu não conheço provavelmente o participante do Ministério da Educação conhece melhor quais serão as medidas que vão ser tomadas mas suponho que são as mesmas de distanciamento entre as pessoas entre os estudantes a utilização obrigatória de máscaras pelo menos quando estão confinados dentro das aulas bom mas o papel que eles jogam principalmente de jogar um papel para lastrar a doença no entanto bom é uma decisão de cada país de 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 fazer ou não de chamar ou não as crianças a voltar às escolas que a me entender em Cabo Verde já é uma decisão me entender já tomada para a próxima entrada no mês de setembro creio isto pode ser melhor clarificado se calhar pela pessoa que deu a informação do ministério de educação para isto é tudo que tenho que dizer por agora obrigada bom a próxima pergunta que temos é a Jaime e creio que para todos nessa fase que se aconselham as pessoas a ficarem em casa quais as medidas que têm sido tomadas para proteger crianças em situação de rua não sei se algum dos palestrantes dos países tem alguma experiência a compartilhar sobre isso ou mesmo os panelistas das agências bom em Cabo Verde por exemplo temos o projeto em nossa casa que trabalha com essas crianças de rua e neste momento essas crianças estão sendo fiteadas fazendo com que retornem para casa porque a intenção realmente é que essas crianças ficam o menos tempo possível nas ruas o próprio a própria nossa casa que esteve aberta antes mas agora está fechada no sentido de evitar com que crianças estejam muito próximas umas das outras então o que é que fazem os técnicos de nossa casa eles estão a trabalhar na rua quando encontram essas crianças que estão na rua vão fazer com que essas crianças voltem para as casas isso durante o estado de emergência atualmente nós não estamos mais no estado de emergência mas tem aquela parte que nós todas as pessoas devem usar máscaras e essas crianças também vão ter que usar máscaras vai ser distribuído máscara para todas as crianças com idade superior a 12 anos essa recomendação foi passada para todas as pessoas aqui em Cabo Verde o uso é obrigatório principalmente quando estamos em ambiente fechado obrigada aproveitando Maria temos duas perguntas específicas sobre Cabo Verde estou aproveitando a sua fala Sofia Joaquim na pergunta em Cabo Verde foi aumentado o número de cuidadores os mesmos vivem nos centros de acolhimento se não quais os cuidados que tomam todos têm carros particulares acho e temos uma outra pergunta sobre as aulas via rádio e ou televisão se elas conseguem atingir alunos de lugares mais longínquos então ela quer saber se essa é uma realidade do país e quais medidas são tomadas nesse sentido Bom nos centros de emergência que são sob a responsabilidade do ICA nós tivemos que aumentar o número de cuidadores das crianças internas isto porque os cuidadores ficam lá 24 horas porque proibimos as pessoas que estão nos centros de emergência a saírem do local todas as atividades são feitas no centro de emergência e nós aumentamos o número de pessoas para poder cumprir com todo o trabalho com as crianças internas também o Ministério da Família Educação e Inclusão Social também aumentou o número de cuidadores inclusive a idosos que são cuidados nas suas próprias casas tinha uma outra pergunta sobre outra pergunta sobre a aula é claro que há lugares que as aulas através do Lidão não foi possível e aí foram feitas as fichas de acompanhamento das aulas que foram entregues pessoalmente a essas famílias e os professores acompanhavam essas crianças no preenchimento dessas fichas foi a solução que encontraram para esses lugares mais longínos onde não é possível nem a rádio nem a televisão ok muito obrigada a gente já chegou no final do webinário mas podemos estender por mais 10 minutos porque temos bastante perguntas então se vocês estiverem de acordo a gente segue por mais minutinhos para conseguimos abordar e daí fazer o encerramento bom para o senhor Paulo Calese como está catelada as crianças que estão em instituições de acolhimento e as que estão nas famílias e que precisarão de apoio pergunta de Vladimir Nomier Obrigado pela pergunta nós na fase da pandemia para fazer referência às crianças por exemplo que se encontravam em situação de rua a nível de todo o país os governos provinciais e os nossos parceiros lideramos um processo de recolha de todas as crianças que se encontravam nos focos se encontravam na rua estas crianças não foram colocadas nos centros de acolhimento que já existem não criaram-se centros de acolhimento provisórios provisórios exatamente para pegar as crianças que se encontravam na rua por um lado para protegê-las para que elas não se infetem e por outro para evitar que elas possam infectar outras crianças caso fossem nos centros de acolhimento que já existem neste processo de recolha de crianças que se encontravam em situação de rua nós registramos o número de mais de 800 crianças essas 800 crianças foram retiradas da rua e colocadas nos centros de acolhimento provisórios e para como é que foi o processo não foi coerci foi um processo de sensibilização dos grupos que trabalham com estas crianças e as próprias crianças voluntariamente candidataram-se para serem da rua e acolhidas nos centros provisórios o INAC com apoio técnico do UNICEF elaboramos um manual denominado diretrizes para proteção da criança nos centros de acolhimento provisórios e nos centros de quarentena este instrumento das várias ações conforme para elas que o processo de proteção destas crianças elas têm acesso ao apoio psicossocial em alguns casos estamos a procurar melhorar para que todos tenham acesso a esses serviços e também intensificou-se o processo de localização e reunificação familiar para que as crianças não permaneçam um tempo no centro de acolhimento então a ação de localização e reunificação familiar está sendo levada a cabo não só pelos responsáveis dos centros de acolhimento provisórios também pelas direções municipais da ação social a outra componente não menos importante tem a ver com as cestas básicas o governo e os seus parceiros para aquelas crianças que encontram-se em famílias de extrema vulnerabilidade o governo está a distribuir cestas básicas para as famílias pobres e nós já temos também aqui com financiamento da União Europeia e apoio técnico do Unicef um programa denominado APROSOC que é exatamente a transferência humanitária a famílias de extrema vulnerabilidade e agora o governo também lançou o programa que é também de transferências humanitárias para famílias pobres em todo o país sobretudo aqueles municípios que a cor do Instituto Nacional de Estatística tem mais privacidade mais pobreza em suma há todo um conjunto de ações levadas a cabo pelo governo e pelos parceiros que concorrem ao apoio pontual a crianças que ontem se encontravam na rua hoje não no centro de acolhimento e sobretudo a entrega de kits o apoio direcionado às famílias para poder proteger estas crianças em termos metodológicos no Zulinaic como disse com o apoio do Unicef elaboramos as diretrizes documentos básicos que estão a ser usados de cabina ao pleno onde podemos encontrar as ações concretas para proteger para apoiar as crianças no centro de acolhimento as crianças no centro de quarentena da Covid-19 e sobretudo para o processo de organização familiar e acompanhar aquelas crianças que venham ser integradas não é só de família e é o trabalho que estamos a levar a cabo muito obrigado Lucia muito obrigada bom para encerrarmos a sessão de perguntas e respostas temos uma última para Maurício Cunha Maurício Leane Barros de Melo está perguntando que estratégias estão sendo adotadas pelo governo brasileiro visando garantir a escuta qualificada de crianças e adolescentes no processo de tomada de decisões relativas as medidas que estão sendo adotadas quanto ao retorno seguro das atividades escolares presenciais de acordo com a diretriz da Convenção Internacional dos Direitos da Criança de fato essa é uma questão bem importante e está bastante polêmica aqui no Brasil e se você considera que a gente tem uma imensa desigualdade que muitas crianças e adolescentes não têm acesso à internet por exemplo nesse período que elas estão em casa então é muito importante fazer essa escuta eu acredito que isso aí seria uma resposta para ser melhor no âmbito do Ministério da Educação eu estou no Ministério da Mulher da Família dos Direitos Humanos a gente sabe de algumas iniciativas pontuais que estão acontecendo no âmbito dos estados e municípios porque a educação é fundamental no Brasil ela é descentralizada está sob responsabilidade de estados e municípios a gente sabe de municípios que têm feito esse trabalho eu mesmo recebi um e-mail de consulta sobre se eu tenho dois filhos adolescentes se eu me sentia seguro com o retorno deles as atividades escolares fui consultado e conversei com ele sobre essa questão se eles se sentiam seguros com relação ao retorno então aí coube diretamente a iniciativa de estados e municípios que são responsáveis pela gestão não conheço uma iniciativa centralizada orientadora do Ministério da Educação mas aí caberia mais ao Ministério da Educação respondendo tá bom obrigado perfeito obrigada Maurício bom obrigada novamente a todas e todos palestrantes pela disponibilidade por compartilharem suas experiências e também aos participantes pelas perguntas tivemos muitos questionamentos interessantes infelizmente não temos tempo de abordar todos então seguimos agora para o encerramento do evento e por isso passo a palavra para Maria Vitória Valota representante do Unicef Santo Maí Príncipe muito obrigada Luísa conseguiu ouvir-me bem espero que todo mundo consiga ouvir-me já vou pedir desculpa pelo meu português que não é a minha língua materna antes de tudo para eu também agradecer Luísa todos panelistas que fizeram apresentações acho muito coordenadas entre eles complementares entre eles e muito rica de informações para todos nós muita aprendizagem e obrigado a todos os participantes há um certo momento tivemos 161 participantes neste webinar que é um número muito importante gostaria de concluir então tenho esta hora de concluir este webinar com algumas reflexões importantes sobre prioridades para os próximos meses muito já foi dito para os diferentes intervenientes mas vamos tentar fazer também um resumo a medida que as economias nacionais começam a recuperar e as medidas que a contenção vai ser mais flexibilizada nos diferentes países o nosso papel como comunidade e profissionistas de proteção da criança é de manter os investimentos feitos neste momento de pandemia e construir melhor o sistema de proteção entendemos ouvimos da parte da representante do Unicef no Brasil que mesmo antes do Covid a violência era uma experiência comum na vida da criança muito entre vós já falaram disso também todas as indicações que recebemos até agora sugerem que as perturbações e medidas de saúde pública associadas ao Covid podem ter aumentado a frequência e a intensidade desta violência ao mesmo tempo as crianças foram separadas de muitas das relações positivas e de apoio de que dependem quando estão em perigo incluindo na escola na família alargada na comunidade os serviços familiares de apoio à família e de bem-estar infantil também em muitos países foram interrompidos sabemos por exemplo da análise que a Unicef fez que cerca de 81% dos países inquiridos pela Unicef no mundo relataram uma grande queda na cobertura do serviço de proteção da criança durante este último trimestre embora a crise de saúde imediata acabe por diminuir esperamos o impacto da violência e dos traumas na infância pode durar uma vida inteira e também acarreta graves custos sociais e econômicos sob a forma de potencial perdido e produtividade reduzida a crise do Covid obriga-nos a reforçar o serviço de prevenção e resposta para ajudar a criança a ultrapassar esta crise mas ao mesmo tempo a crise do Covid-19 representa uma oportunidade de construir melhor então tentamos ver cinco oportunidades chave para o futuro para acelerar a recuperação para o presente e para o futuro a primeira oportunidade todo mundo está assistindo agora a importância capital o papel essencial do personal de proteção da criança e do serviço de bem-estar de família saindo da crise esperamos ter construído uma força de trabalho de serviços sociais mais forte e mais resistente em reconhecimento do seu papel heroico na proteção da criança durante esta crise teremos também demonstrado a importância de um sistema de proteção social forte para ajudar a família a lidar com a adversidade para reenforçar o sistema de proteção é necessário advogar e continuar a assegurar investimentos financiários no setor da proteção da criança e da proteção social a crise econômica que vai seguir o que já estamos vivendo por causa do covid-19 não pode afetar mais o setor social que o outro setor o setor social tem que ficar prioritário e precisamos mais investimento ainda nesta área a segunda oportunidade ouvimos de Angola mas também do outro país da importância das linhas de apoio à criança que pode assegurar que a criança tenha um lugar de reação quando experimenta uma violência quando vive uma violência essa é só importante não somente para detectar o caso e encaminhar os casos pelos diferentes serviços mas também pode servir para prestar um apoio imediato e um aconselhamento à criança em perigo sobretudo também nessas situações de confinamento geral uma terceira oportunidade muito importante é a importância para nós de continuar a investir no apoio aos pais e disponibilizar recursos para os pais para a disciplina positiva apoio de um ponto de vista psicosocial sobretudo para os pais o responsável de criança que seja mais difícil para para alcançar estes recursos são muito importantes para que os pais possam enfrentar de uma maneira eficaz e sim ansiedade como ansiedade reduzida a situação criada pela pandemia e fazer uma gestão do estresse lidar com a criança em casa e assegurar apoiar a criança mesmo embora a ampliação do programa parentais tenha sido de um processo lento antes da pandemia a utilização de plataformas digitais para o conselho aos pais representa uma oportunidade extraordinária para nós acelerar então nesta área a quarta oportunidade importante falamos muito da plataforma digitais e a plataforma digitais como solução para a educação à distância mas também para o apoio psicosocial então aqui duas mensagens muito importantes acho que já ouvimos durante o webinar um é assegurar o acesso equitável a plataforma digitais por parte de toda criança e de jovens que hoje não tem acesso mas de outro lado também a importância de acompanhar os pais para que eles orientem a utilização da internet para que possam ser sensibilizados prevenir todo o riesgo que existe online é importante para nós como comunidade de proteção de direitos da criança colaborar com a empresa tecnológica no desenvolvimento de soluções digitais para a segurança online da criança e para uma qualidade também dos serviços a quinta e última oportunidade que acho que foi bastante central em toda a nossa conversa é claro o papel crítico das escolas a falta das escolas neste último mês manifestou a importância que a escola tem não somente como plataforma educativa mas também como estrutura de contato que a criança tem para a denúncia de casos de abuso de negligencia para também referência de casos de vulnerabilidade é importante manter o acesso da criança aos professores e ao serviço de aconselhamento escolar durante o ensinamento das escolas e assegurar que as escolas tenham em vigor um procedimento favorável para identificar essa criança que riesga de ficar completamente fora das escolas ou que é vítima de violência a provisão de serviços de saúde mental e apoio psicossocial dentro do serviço escolar também resulta como essencial e tem que ser agora pensada dentro do serviço de qualidade da estrutura educativa embora a pandemia tenha perturbado muito aspecto da nossa vida cotidiana e do nosso trabalho enquanto governo enquanto agência de proteção e sociedade civil devemos permanecer empenhados e vigilantes na nossa responsabilidade de proteger a criança de toda forma de violência o covid-19 não é é simplesmente uma urgência de saúde a crise da violência contra a criança é invisível e é o nosso papel de manter este assunto em cima da lista das prioridades dos governos e dos decidores gostaria de agradecer outra vez a oportunidade de conversar com todos vocês de aprender muito e muito obrigada pela vossa atenção eu desejo a todo mundo da parte dos organizadores também acho tudo de bom para o próximo mês no vosso trabalho e para você e para a vossa família também muito obrigada 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 Maria Vitória esse câmbio de informações experiências em um contexto sem precedente para todos e todas é importante para que a gente possa buscar soluções inovadoras para desafios em comum bom esperamos que o evento tenha sido útil e agradecendo novamente a participação de todas e todos dou por encerrada a sessão tenha um bom dia a sessão